Retomada da economia, PIB cresce acima das expectativas de mercado e sobe 1,4% no segundo trimestre do ano. Indústria e serviços puxam resultado positivo. Números positivos também na geração de emprego para o Cade Único. Em julho, 83% das novas admissões foram de pessoas inscritas no programa. Combate as mudanças climáticas. Governo Federal debate o uso de processos naturais para proteger as cidades de eventos extremos. 7 de setembro, um dos temas do desfile da independência este ano é o apoio do Governo Federal ao Rio Grande do Sul. Quarta-feira, 4 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi de 3,3%. O resultado divulgado pelo IBGE revela que o PIB foi puxado pelo aumento do consumo das famílias e pelos investimentos na indústria. O crescimento mais forte ocorreu na indústria, que subiu 1,8%, puxado pelas atividades de eletricidade e gás em residências. Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, construção e indústrias de transformação. E a continuidade também do crescimento do consumo das famílias. E aí, obviamente, alavancada pelo bom momento, o bom aumento das condições boas do mercado de trabalho, os juros um pouco mais baixos, o aumento do crédito especialmente voltado para as famílias e os programas também governamentais de transferência de renda. Então, o consumo das famílias cresceu muito próximo ao PIB, nesse trimestre foi 1,3%, só que ele tem o maior peso e a maior influência sobre o crescimento do PIB. O setor de serviços também cresceu, 1% no geral, com destaque para atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, que cresceram 2%. As atividades de informação e comunicação, comércio e transporte também tiveram crescimento. Já a agropecuária foi o único setor que teve retração de 2,3% no trimestre. Nas redes sociais, o presidente Lula comemorou os números. Ele destacou que o resultado, divulgado nesta terça-feira, representa a alta de 3,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E disse que ele se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. O resultado do segundo trimestre já fez a equipe econômica rever as projeções do PIB anual para cima. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a expectativa da Secretaria de Política Econômica é que o produto interno bruto do país chegue a 2,8% em 2024, podendo superar essa marca. Com isso, de acordo com o ministro, o resultado também pode ser mais positivo para a geração de receitas do governo do que o previsto no orçamento de 2025, entregue essa semana ao Congresso Nacional. Agora nós vamos provavelmente reestimar o PIB para o ano, que deve, pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar 2,7%, 2,8%. E há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3%. Isso pode, inclusive, ensejar uma reprojeção das receitas para o ano que vem, se continuar forte como está. Então, nós vamos analisar com calma. A peça orçamentária está fechada com o que foi feito em julho, né? Mas de julho para cá, o PIB evoluiu mais do que nós imaginávamos na ocasião. E o vice-presidente Geraldo Alckmin também comentou o resultado do PIB. Ele destacou o bom desempenho da economia brasileira e citou iniciativas que podem contribuir para o aumento de investimentos nos próximos meses. O mercado esperava 0,9%, cresceu 1,4%. O segundo, o comparativo desempenho com os demais países do G20. Nós fomos o terceiro maior crescimento entre todos os países do G20. E, finalmente, a qualidade do crescimento. O que cresceu mais foi a indústria, 1,8%, e investimento. 2,1%. E por falar em desempenho da economia, os dados do Caged de julho deste ano são positivos, especialmente para o público inscrito no Cadastro Único. Em julho, foram gerados mais de 188 mil empregos, uma alta de 32% na comparação com o mesmo período do ano passado. Considerando apenas o Cade Único, foram 156 mil vagas geradas, o que representa 83% do total de novas admissões. Deste total, 115 mil 285 empregos foram gerados para o público do Bolsa Família e outros 40 mil 802 empregos para o público do Cadastro, que não é especificamente do Bolsa Família, e sim de outros programas. No acumulado de janeiro a julho deste ano, o saldo é de 1,492,214 novos empregos, acréscimo de 27,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Novamente, se considerarmos somente o público inscrito no Cadastro Único, no acumulado dos primeiros seis meses deste ano, foram 1,148,637 empregos gerados. O presidente Lula participa logo mais no Palácio do Planalto da cerimônia de reconhecimento das escolas IDEB Nota 10. Os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica revelam que todas as escolas Nota 10, nos anos iniciais do ensino fundamental, estão localizadas na região Nordeste. Ao total, foram 21 escolas, uma em Pernambuco, cinco em Alagoas e 15 no Ceará. O Canal GOV vai transmitir ao vivo essa solenidade. O presidente Lula participou da posse do ministro do STJ, Mauro Campo Belmarques, no cargo de Corregidor Nacional de Justiça. Lula acompanhou a cerimônia ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Campo Bel foi nomeado pelo presidente Lula após aprovação por ampla maioria no Senado Federal. Os governos de Brasil e Colômbia manifestaram preocupação com a ordem de apreensão da justiça venezuelana contra o candidato presidencial Edmundo Gonzalez no dia 2 de setembro. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro explica que a medida judicial afeta gravemente os compromissos assumidos pela Venezuela nos acordos de Barbados, quando o governo e oposição reafirmaram compromisso com o fortalecimento da democracia e a promoção de uma cultura de tolerância de convivência, dificultando, portanto, uma solução pacífica. Veja a seguir uma entrevista sobre a Amazônia Azul. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e vamos falar de Amazônia Azul. Esse é o nome dado à região que compreende o mar, o solo e o subsolo marinhos do litoral até o fim da plataforma continental brasileira. Recentemente, o IBGE atualizou os limites dessa área rica em biodiversidade de extrema importância para o equilíbrio ecológico do planeta. Para entendermos melhor a importância estratégica da região e os efeitos dessa atualização, conversamos agora com Ana Paula Prates, que é diretora do Departamento de Oceano e Gestão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Oi, diretora, bom dia. Muito obrigada por participar conosco aqui do Brasil em Dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Bom, diretora, em primeiro lugar, eu vou pedir para a senhora nos explicar o que é a Amazônia Azul, conhecida como a Amazônia das Águas, né? Exatamente, Daniela. Na realidade, a Amazônia Azul é o nosso grande território marinho, né? É o que o Brasil tem como território marinho em suas águas defrontantes aqui. Em 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar concedeu aos países costeiros todo esse direito de território marinho, né? Então, nós temos o nosso mar territorial, que é chamado, até as 12 milhas náuticas. Depois disso, nós temos a Zona Econômica Exclusiva, que vai até 200 milhas náuticas. E, mais recentemente, o Brasil pediu também, solicitou à Comissão de Definição de Limites da ONU, essa extensão da Plataforma Brasileira, que aí vai até totalizar 5,7 milhões de quilômetros quadrados sobre jurisdição brasileira, sobre território brasileiro. Então, desde 2011, a Marinha do Brasil até registrou esse nome de Amazônia Azul para trazer a curiosidade da população em entender que a gente tem também, no nosso território marinho, uma grande Amazônia, né? Tão importante quanto sobre biodiversidade, diversidade de ambientes e de importância planetária, da mesma forma que a Amazônia. Então, por isso foi chamado de Amazônia Azul. Mas é exatamente o nosso território marinho, sob jurisdição brasileira. A senhora comentou aí sobre o aumento, o pedido de aumento dessa área. O que muda, então, com a atualização do mapa do sistema costeiro marinho do país, feita recentemente pelo IBGE? Então, para a gente começar a conhecer, é muito importante que apareçam nos mapas, né? E essa atualização do IBGE foi de suma importância para a gente, exatamente porque, a partir de agora, inclusive os mapas escolares vão estar mostrando o Brasil, não só como a gente conhece a parte de território terrestre, mas mostrando o que a gente tem de território marinho. Isso é muito importante, porque isso dá a base para a conscientização da sociedade como todo, da responsabilidade que nós temos também com esse território. Esse pedido ao IBGE foi feito já há um tempo, eles já tinham colocado no mapa de biomas do Brasil o sistema costeiro marinho, mas agora ele está completo nesse mapa lançado terça-feira passada. Assim como a floresta amazônica, a Amazônia Azul, ela cumpre uma importante função no equilíbrio ambiental do planeta, ao mesmo tempo é uma oportunidade de desenvolvimento econômico para o Brasil. A senhora até comentou isso agora há pouco, né? Então, qual é a política pública do governo federal hoje para essa região? Olha, Daniela, nós temos várias políticas públicas já sendo desenvolvidas para conservação, proteção e o sustentável dessas áreas, bem como do ordenamento das atividades, né? A gente não tem quase que nenhum pedacinho do nosso mar que não esteja sendo usado. Então, também há muitos anos nós viemos trabalhando com a criação de unidades de conservação costeiras e marinhas. Hoje a gente já tem no Brasil 26% de área protegida em toda a nossa extensão da zona econômica exclusiva, por exemplo, Atol das Rocas, Parque Nacional de Fernando de Noronha, Abrolhos, isso tudo são áreas marinhas protegidas que estão na nossa Amazônia Azul e que conferem conservação a essas áreas, né? Além disso, nós vemos também trabalhando no sentido de colocar o oceano na discussão climática, porque nossa saúde planetária depende da saúde do oceano. E o oceano é o maior regulador climático do planeta, então a gente vem trabalhando também na questão do plano clima, da inclusão de ações baseadas no oceano para a questão de mitigação e adaptação à mudança do clima. E além disso, vimos trabalhando também juntamente com a Marinha do Brasil pela Comissão Interministerial de Recursos do Mar com a questão do planejamento espacial marinho, que a gente tem como compromisso, inclusive internacional, de fazer o nosso planejamento espacial marinho para ordenar todas essas atividades e tentar minimizar ao máximo também os impactos que essas atividades têm no nosso ambiente até 2030. Então, nós estamos nesse trabalho de elaboração do planejamento espacial marinho e todo o território marinho do Brasil. Diretor, agora a gente, enquanto cidadão, muito se fala, vamos preservar a Amazônia, não desmatar, não promover queimadas. E no caso da Amazônia Azul, como que a gente faz para preservar a Amazônia Azul e contribuir com isso? Exatamente, ótima pergunta, Daniela. Como eu te falei, a gente tem que fazer ações de conservação, criação de áreas marinhas protegidas, porque do mesmo jeito que as áreas protegidas terrestres, elas beneficiam muito o planeta como um todo, porque na hora que você tem algumas áreas que você tem um não uso ali, você está deixando áreas resilientes aos demais impactos. Então, é como o nosso corpo. Quando a gente fica doente, se eu estou com o sistema imunológico em dia, eu fico menos doente, eu tenho uma gripe mais fraca, digamos. Mesma coisa, se eu tenho um ambiente mais saudável e venho as mudanças do clima, por exemplo, eu tenho uma maior resiliência daquele ambiente em se recuperar. Além disso, é muito importante a gente olhar para o oceano também como o regulador climático que precisa estar saudável. E nesse sentido, não adianta a gente olhar para o oceano apenas como uso, apenas como, por exemplo, uma transferência de novas tecnologias, por exemplo, da descarbonização, planeta inteiro precisa descarbonizar, mas não vai ser apenas jogando no mar, pelo contrário, a gente tem que jogar no mar de uma maneira responsável e ordenada, para a gente minimizar cada vez mais os impactos que ele já vem sofrendo. O oceano, hoje em dia, é um grande sumidouro de carbono, mas é onde está recebendo todos esses impactos gerados pela humanidade da era industrial para cá. Por isso que ele está tão quente. Então, por isso que é muito importante a gente minimizar ao máximo esses impactos, como, por exemplo, também a questão do plástico, a questão também de manter os seus ambientes mais vulneráveis, como manguezal e recifes de coral, mais saudáveis e assim por diante. Tudo conectado, né, diretora? Eu te agradeço, então. Exatamente. Te agradeço, então, pela entrevista aqui ao Brasil em Dia. Muito obrigada, diretora Ana Paula Prats, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Modernizar o país e alavancar a economia. Com esse objetivo, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o IBAMA assinaram um acordo para promover a transformação digital do sistema de licenciamento ambiental no Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou do evento. Para modernizar o licenciamento ambiental do país, o IBAMA vai primeiramente fazer um trabalho de diagnóstico para identificar os entraves de cada setor, os pontos sensíveis e saber como é possível avançar de forma responsável com o processo de licenciamento no Brasil. É um acordo que envolve a BDI e o IBAMA e o trabalho deve começar logo. Nós desenvolvemos um plano de trabalho. Hoje o IBAMA é responsável pelo licenciamento ambiental federal de 4 mil obras, empreendimentos e atividades nos diferentes setores, transporte, energia, mineração. E para nós poder dar um salto de qualidade, de eficiência, você conciliar aquilo que precisa ser feito, para nós é um papel muito importante, obviamente com ganhos significativos para o país. O governo federal já autorizou um novo concurso para o IBAMA. Segundo o presidente do órgão, com mais analistas, a capacidade de implementar um novo processo mais rápido e seguro é ainda maior. Passa, inclusive, pela modernização dos sistemas por onde os licenciamentos são realizados. Então a ideia é um acordo guarda-chuva de modernização e isso vem em encontro à ideia de modernizar o Estado brasileiro para que a gente possa tanto fazer o trabalho de proteção do meio ambiente quanto ao mesmo tempo emitir as licenças. O setor produtivo todo que sempre nos procurou pedindo auxílio para que a gente ajudasse a destravar, gargalos regulatórios, enfim, superar dificuldades e acelerar. Então a gente procurou o presidente Rodrigo Agostinho do IBAMA e construímos juntos um plano de trabalho para auxiliar o IBAMA, somando forças, auxiliar o IBAMA para que a gente possa, como ele mesmo falou, auxiliar o IBAMA na modernização de sistemas, na modernização de fluxos, de processos, na modernização também, revisão de algumas eventuais sobreposições normativas, enfim. Então a gente vai, na prática, auxiliar a ser, a BDI vai ser um auxiliar da alta direção do IBAMA para que o IBAMA possa atender esse desafio de não só analisar essas quatro mil obras, mas todo o conjunto de responsabilidades que estão sob a guarda do IBAMA. Para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, promover essa modernização do país pode trazer muitos benefícios para a economia. O número do PIB do segundo trimestre são muito positivos e a gente pode avançar ainda mais liberando investimentos públicos e privados que dependem dessa regulação. O objetivo de promover a transformação digital no sistema de licenciamento do país é justamente aumentar a taxa de investimentos no Brasil e, assim, impulsionar a economia. A taxa de investimento no Brasil é baixíssima, chegou a 15,5%. Agora está se aproximando de 18%, mas nós devíamos estar em 25% a taxa de investimento sob PIB. E aí vem a importância de acelerar os licenciamentos do IBAMA, porque eles podem destravar muito investimento, como também da Anvisa, podem destravar muitos investimentos, que é tudo que o Brasil precisa, né? Investir para gerar emprego, para crescer economia, para melhorar a renda da população. Não tem crescimento e renda sem investimento. Investimento é que sustenta os novos passos da economia. O combate às mudanças climáticas é um desafio às nações. No Brasil, o governo federal vem atuando em um pacto que reúne os poderes executivo, legislativo e judiciário, com foco em políticas públicas que promovam a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico e a justiça social e climática. Os temas foram debatidos em um seminário realizado em Brasília. Combater as mudanças do clima e enfrentar as suas consequências nos mais diversos setores da sociedade foram os temas de um seminário em Brasília, que reuniu representantes do Poder Executivo Federal, estados e municípios, além de autoridades do judiciário. O encontro foi realizado pela Secretaria de Relações Institucionais, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e a Embaixada da Alemanha. Os chefes do Executivo pactuaram uma ação coordenada entre os diferentes níveis do governo para enfrentar a questão das mudanças do clima. Então, ter esse seminário como desdobramento dessa resolução, para a gente, é uma alegria e uma celebração enorme. Essa resolução tem quatro grandes pilares. Ela coloca a mudança do clima no centro da agenda política e governamental. Ela garante a transversalidade da agenda da mudança do clima. Ela tem como objetivo também institucionalizar a governança climática federativa e colaborativa. E, por fim, essa resolução estabelece e assegura meios de implementação adequados para enfrentar a mudança do clima. O ministro Gilmar Mendes destacou a atuação do judiciário para garantir o cumprimento da Constituição de 88, que define o meio ambiente como um direito fundamental. O ministro citou decisões recentes do Supremo, que determinam a atuação do Estado na redução do desmatamento e no combate às queimadas. Diversas decisões recentes da Corte têm contribuído para fortalecer as políticas públicas de proteção e preservação do meio ambiente com implicações diretas para a agenda climática. Em março de 2024, o Tribunal proferiu decisão na argüição de descumprimento de preceito fundamental 760 e na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 54, determinando que a União deve garantir a redução do desmatamento na Amazônia Legal para a taxa de 3.925 km² anuais até 2027 e a zero até 2030. O plenário ordenou ao governo federal a elaboração de um plano de prevenção e combate a incêndios no Pantanal, incluindo monitoramento e metas específicas. Já a ministra Marina Silva falou sobre o Pacto pela Transformação Ecológica. A iniciativa, firmada no mês passado, representa um compromisso entre os poderes executivo, legislativo e judiciário de atuar pela promoção da transformação ecológica a partir de medidas legislativas, administrativas e judiciais. A ministra reafirmou a necessidade de um pacto federativo para combater as mudanças do clima e colocar em prática acordos internacionais já firmados pelo Brasil. Geralmente, essa entidade, mudança do clima, às vezes parece uma coisa abstrata. E onde é que isso se realiza na prática? A gente participa dos acordos internacionais, mas chega o momento que eles têm que aterrissar. E essa aterrissagem é feita nos estados subnacionais, é feita nas prefeituras, é feita em cada país para que a gente possa ter um resultado adequado em benefício da vida, em benefício do mundo. Marina Silva citou algumas metas definidas como prioritárias pelo governo federal. Entre elas, o aumento do uso de energia renovável, a melhoria da eficiência energética e o fim do uso de combustíveis fósseis. Segundo a ministra, o pacto federativo é necessário para o cumprimento desses objetivos. Nesse momento de emergência climática no Rio Grande do Sul, na Amazônia, no Pantanal, nos países da África que estão passando fome pela seca, nos países da Ásia, como Bangladesh, que já perdeu muitas vidas em função de enchentes, de tudo o que está acontecendo, nós temos que fazer uma inversão dessa lógica. de transformar natureza em dinheiro e começar a transformar dinheiro em restauração, preservação da natureza. Portanto, como nós estamos diante de uma situação em que a emergência climática exige de nós um esforço multilateral que é imenso, mas que não será alcançado se não for feito por todos. O máximo da subida do Rio Guaíba na estação C6 do Cais Mauá chegou a 5,37 metros durante a cheia de maio. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Serviço Geológico do Brasil, que investigou as cotas registradas no período. O Serviço Geológico do Brasil fez o nivelamento geométrico na região central da cidade, destacando três pontos de monitoramento e os níveis máximos obtidos no dia 5 de maio. No Cais Mauá, estação C6 da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, onde a régua chegou a ser levada pelas águas, o registro máximo, 5 metros e 37 centímetros. No portão da Superintendência de Portos e Hidrovias, onde está a placa da cheia de 1941, 5 metros e 12. E na estação-usina do gasômetro, instalada pelo SGB em maio, 4 metros e 59 centímetros. O 5,37, como eu já havia falado, é uma medição indireta. Ela tem algum nível de imprecisão mínima. Como foi feito um levantamento, dupla verificação com o Exército do Brasil, o Exército do Brasil também chegou a um valor muito próximo na região ali da estação da SEMA, que a SEMA faz o registro dela no Cais C6. Onde está a placa de 1941, a fixada, que é na região central do Cais, a gente teve ali uma cheia 45 centímetros superior, 45 centímetros além da marcação de 1941 que eu tenho nessa região central do Cais. Então, sim, os valores são muito robustos por terem sido levantados por instituições independentes em momentos independentes e termos chegados a valores muito próximos. Todos os valores são vinculados ao marco referencial mais antigo da região, chamado de RNSGE, um pino instalado na parede do armazém A7 no Cais Embarcadeiro. O levantamento de marcas em paredes, vidraças e outras estruturas foi realizado em conjunto com o Exército e a Agência Nacional de Águas. O Guaíba apresenta diferentes níveis em variados pontos da cidade, mas as referências foram os locais em que havia uma base de dados com os registros da cheia de 41. Foi necessário esperar a água baixar para que eu conseguisse identificar as marcas nas paredes em pontos de interesse e a partir daquela fixação dessa marca que a água deixa na parede, minha equipe de topografia consegui nivelar até essa marca. Por isso que a gente chama medição indireta. Ela não foi registrada no dia nem na hora pela estação, ela foi registrada após o evento de inundação através dessas marcas de cheia. As bacias do rio Caí, Taquari e Uruguai são monitoradas pelo Serviço Geológico do Brasil, que é capaz de emitir alertas sobre novas inundações. Na capital, seguirá em operação a estação gasômetro instalada durante a cheia. A intenção do Serviço Geológico do Brasil e da Agência Nacional de Águas é que essa estação continue a operar agora de forma indefinida. A Secretaria de Meio Ambiente possivelmente vai recuperar a sua estação no CAIC-6 e a gente passa a ter dois pontos de monitoramento com transmissão em tempo real na cidade para fazer o monitoramento de cheias. Veja a seguir, Juscelino Filho das Comunicações detalha ações e programas de inclusão digital no Bom Dia Ministro. E pré-selecionados na segunda chamada do ProUni, tem até hoje para entregar a documentação. A gente volta já já. Estamos de volta e termina hoje o prazo para que os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do ProUni apresentem a documentação às instituições de educação superior. De acordo com o edital, o candidato pode fazer a entrega presencialmente ou encaminhar a documentação por meio virtual. Para os interessados em participar da lista de espera, o interesse deve ser manifestado por meio da página do ProUni nos dias 11 e 12 de setembro. A lista de espera estará disponível no dia 17 de setembro. Acabar com a fome no país, mais uma vez, é a prioridade número um do governo federal. Mas o Brasil também quer ajudar outros países a se livrar dessa calamidade que atinge mais de 700 milhões de pessoas em todo o mundo. Como isso será feito? A gente explica no quadro Ponto Exato. Em 2014, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação anunciou que o Brasil havia saído do mapa da fome. Já em 2022, por causa do abandono de uma política bem-sucedida de segurança alimentar, o país estava de volta a esse mapa, com 33 milhões de brasileiros passando fome. Prioridade máxima e ações concretas são a resposta do governo federal a essa calamidade para tirar o país do mapa da fome mais uma vez. Mas o ponto exato é como ampliar essa iniciativa para o mundo todo. Na presidência rotativa do G20, o Brasil propõe uma aliança global contra a fome e a pobreza para unir países e instituições no combate a esses problemas. Além de imobilizar recursos, a ideia é compartilhar experiências bem-sucedidas. E a mobilização da sociedade civil é muito importante. Meio descrente, você afirma, há anos que tentam acabar com a fome e não conseguem. Concordo, o problema é antigo, mas isso não quer dizer que não tem solução. Em 2023, 733 milhões de pessoas passaram fome no mundo, ou seja, um a cada 11 habitantes do planeta. Nesse mesmo ano, com a volta de políticas sociais eficazes, o Brasil conseguiu reduzir em 85% o número de pessoas em insegurança alimentar. Curioso, você me pergunta, como o Brasil conquistou esse resultado? A transferência de renda tem sido a nossa ação de combate à fome e à pobreza mais efetiva. Não à toa que mais de 80 países já pesquisaram sobre o Bolsa Família. De posse de um cartão, o beneficiário pode comprar alimentos sem intermediários. Impressionado, você quer saber o que mais o Brasil tem feito. O Cadastro Único é outro forte aliado. Ele funciona como um grande mapa das famílias de baixa renda, que por meio dele tem acesso a cerca de 38 programas sociais, incluindo o próprio Bolsa Família. O Cadastro Único também é uma política de referência para o mundo. Mas você deve estar achando que somente esses programas ganharam notoriedade. Que nada! Criado em 2013, o programa Cisternas garante acesso à água para consumo humano e produção de alimentos. Essa iniciativa do governo brasileiro, de inclusão social e produtiva, também recebeu diversas premiações internacionais. Com o Brasil na presidência do G20, essas experiências que temos aqui e outras boas ideias que estão dando certo ao redor do mundo vão sendo compartilhadas e o combate à fome e à pobreza vira prioridade na agenda global. Afinal, promover a segurança alimentar é o mínimo para garantir uma existência digna a todo ser humano. Até a próxima! O Ministério das Cidades assinou esta semana, no Pará, a contratação de 1.488 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, no município de Marabá. São seis novos empreendimentos para famílias com renda mensal de até 2.850 reais. Na capital, Belém, o ministro Jader Filho firmou uma parceria com o governo do Estado para ampliar a construção de moradias no Pará. Vamos aproveitar, então, para conhecer algumas ações do governo federal em Marabá. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência as ações federais em todo o país. Quinto município mais populoso do Pará, Marabá tem mais de 266 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Situada no coração da fronteira agrícola amazônica, Marabá recebe forte apoio federal para a agricultura. Em 2024, foram liberados 68 milhões de reais em financiamentos ao agronegócio e também 56 milhões de reais em créditos do PRONAF para a agricultura familiar. Na área ambiental, o governo federal mantém em Marabá cinco equipamentos de coleta de dados ambientais. Além disso, em 2023, o IBAMA realizou 29 ações de fiscalização lá em Marabá. E na educação, Marabá conta com uma instituição federal de ensino superior, dois campos federais de ensino técnico e 320 bolsistas do PRONI são do município. E você já sabe, basta acessar gov.br barra comunica.br para saber o que o governo federal está fazendo em sua cidade ou em qualquer outra cidade do país. Hoje mais cedo, no programa Bom Dia, Ministro, recebeu o Juscelino Filho das Comunicações. Ele destacou as ações do governo federal para garantir acesso à internet para todos os brasileiros e ressaltou que a inclusão digital é uma importante ferramenta de inclusão social. E a gente sabe o quanto é importante essa inclusão digital hoje para a inclusão social na vida das pessoas. Às vezes, algumas pessoas podem achar que o acesso à inclusão digital é você estar ali conversando, ou estar com acesso à rede, ou isso. Não é isso. Hoje, esse ambiente digital é um leque de oportunidades que se abre para uma pessoa que vai desde serviços de governo, ações que às vezes uma pessoa pode levar quilômetros, horas, dias para chegar a um posto do INSS, a uma agência da Caixa Econômica, a tirar um documento, um simples serviço de governo, que às vezes hoje está na palma da mão no Gov.br, tem milhares de serviços do governo federal, até um serviço de saúde, através da telemedicina, da telesaúde, que só é possível telemedicina se tornar uma realidade se tiver conectividade, se tiver banda, se tiver infraestrutura de telecomunicações. Então, assim, a gente está agindo por vários programas, tem o Norte Conectado, o Internet Brasil, o Nordeste Conectado, enfim, é uma série de programas que nós estamos coordenando, e atuando e evoluindo. Então, já temos muitas entregas nesse um ano e pouco, um ano e oito meses do governo do presidente Lula. Avançamos muito, não tenho dúvida, e vamos avançar ainda mais. Então, estamos seguindo aí com essa meta de poder fazer do Brasil um país mais conectado. O ministro Juscelino Filho também comentou as ações do Ministério das Comunicações e da Anatel para que se cumpra a decisão judicial de bloqueio da Plataforma X, antigo Twitter, aqui no Brasil. No Brasil, ordem judicial se cumpre. Então, naturalmente, quando essa pessoa que, quando determinada empresa descumpre uma decisão judicial, como estava descumprindo, e mais do que isso, ainda chega ao tom de provocar, de afrontar, ele merece toda a repulsa da população brasileira e do governo e do país. Porque nós temos uma soberania nacional, nós temos a democracia, nós temos os poderes, nós temos uma legislação, nós temos uma constituição que é obedecida por todos. e não é um sujeito por maior poderio econômico, não é um ricaço de fora do país, que vai vir querer afrontar o Brasil dessa forma, e nós não vamos admitir isso jamais. Então, decisão judicial no Brasil se cumpre, e assim o Ministério das Comunicações com a agência vem cumprindo desde o primeiro momento a decisão do Supremo Tribunal Federal, notificando a todos o bloqueio, para que todos os provedores e operadores realizassem o bloqueio, e todos venham obedecendo. E num primeiro momento, nós fomos surpreendidos com uma informação de que a empresa Starlink, que é provedora de internet satelital, não iria obedecer a decisão do bloqueio. Diante dessa situação, a agência Anatel saiu a campo com uma fiscalização para poder verificar se isso de fato estava acontecendo, ou seja, se quem tivesse acesso por essa rede da Starlink estava tendo acesso a essa plataforma, do X que estava com a decisão de bloqueio. Só que ontem mesmo, no final do dia, à tarde, já chegou a informação de que a empresa Starlink já tinha admitido que ia obedecer a decisão judicial e ia bloquear o X. Então, está sendo verificado isso, como todas as outras, para que a decisão judicial se cumpra e o Ministério e a Anatel estão trabalhando nessa direção. O 7 de setembro está chegando e um dos temas do desfile este ano é o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Márcia Fernandes. Essa turminha de uma escola pública de Brasília está animada. Os alunos ensaiam para participar do desfile de 7 de setembro. E aqui tem espaço para todos, né, Valentina? Eu estou me sentindo muito feliz porque, mesmo sendo deficiente física, eu posso representar e mostrar para o mundo que os deficientes físicos não são só deficientes, eles também podem fazer tudo o que eles quiserem. E neste ano, essas crianças têm uma responsabilidade especial, homenagear as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e falar sobre a reconstrução do Estado. Hoje, nos ensaios, eles estão assim, com roupas comuns ou de uniforme. Mas no dia do desfile de 7 de setembro vai ser diferente. Os meninos vão estar com os trajes típicos de gaúcho, de bombacha e as meninas vestidas de prenda, balançando suas saias. Quem também vai homenagear o Rio Grande do Sul são esses estudantes. No desfile, eles vão se caracterizar usando roupas de profissionais que, de alguma forma, trabalharam para ajudar o Estado. São 100 alunos e eles vão representar os voluntários que ajudaram na época da enchente no Rio Grande do Sul. Bombeiros, policiais, pescadores, o resgate dos animais. Então, está emocionante a escola. Está lindo. É de uma grande honra a gente poder participar desse desfile e estar mostrando apoio, sabe, para aquelas pessoas que ainda estão se recuperando. É muito importante para mim. Já os estudantes do ensino médio desse centro de educação em Samambaia fazem parte do Pelotão Porta Bandeira. O destaque principal é para a nossa, verde e amarela, que será acompanhada das bandeiras de cada uma das 27 unidades da federação. E a do Rio Grande do Sul terá exibição especial. Eu acho que nada mais representa melhor o Estado do que a sua bandeira. E trabalhar a sua bandeira com as roupas, a sua cultura. E eles merecem esse mimo devido a toda a tragédia que eles passaram. E merecem esse abraço, essa solidariedade. Militares da Marinha, Exército, Aeronáutica, policiais e bombeiros gaúchos que trabalharam no salvamento das vítimas também vão marchar pela esplanada dos ministérios em Brasília. Durante o caminho do desfile de 7 de setembro, as homenagens virão. E junto a elas, as lembranças e as emoções de dias difíceis em terras gaúchas. Situações que ainda hoje são lembradas pelos profissionais. Foi um momento de muita dor. Foi um mix de dor, de amor, de lágrima. Onde nós chegamos, mais de 600 profissionais da assistência da Força Nacional do SUS no epicentro da tragédia. E realmente, o que nós vimos ali é que a tragédia, ela atinge a todos, ao rico, ao pobre, ela não tem lado. Em algum momento, nós tivemos também, nós fomos atingidos. Então, num dado momento, nós ficamos sem o local de alojamento por conta de falta de água, falta de energia. E foi bem importante para entender como a população se sente nesses momentos. Na minha casa, quando eu perdi o primeiro andar, eu retirei meus familiares uma noite, e eu tirei meus pôs aqui. Eu fui pro litoral do estado do Rio Grande do Sul, com um ponto do estado não afetado. Tiramos eles desse cenário caótico que se encontrava aqui o estado. Principalmente nossa grande região metropolitana. E fiquei trabalhando aí, junto com os colegas aqui, os primeiros 25 dias, praticamente, dormindo duas, três horas por noite. A tragédia no Rio Grande do Sul marcou o país. Depois de vários dias de chuva forte, o Guaíba transbordou e engoliu bairros inteiros de Porto Alegre. Dos 497 municípios gaúchos, 478 foram afetados pelas enchentes, segundo a Defesa Civil do Estado. 340 cidades ficaram total ou parcialmente embaixo da água. 183 pessoas morreram e ainda há desaparecidos. Para socorrer os moradores, o governo federal trabalhou em várias frentes. Distribuiu roupas, alimentos, deu abrigo e iniciou um plano de emergência para a reconstrução de estradas e obras de infraestrutura. E o governo federal socorre o estado com verbas específicas. Para a reconstrução das escolas, foram 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mais 1 bilhão para moradias. Na saúde, foram liberados mais de 300 milhões de reais em crédito. Aos produtores rurais gaúchos, uma medida provisória liberou 2 bilhões de reais para desconto de dívidas. E ainda quem perdeu a casa pôde contar com um imóvel novo do programa Minha Casa Minha Vida. Houve também o pagamento do auxílio reconstrução no valor de 5 mil e 100 reais para as famílias que perderam móveis e roupas. As marcas da destruição ainda podem ser vistas em várias partes do estado. Mas, aos poucos, o cenário vai mudando. Enquanto a turma de trabalhadores lá do sul se une para reconstruir o que a água levou no estado, a turma de estudantes aqui do Planalto Central torce para que dê tudo certo, se preparando para a grande homenagem. Você sente um pouco de peso por carregar as bandeiras do estado, né? Porque você está recarregando naquele estado. Mas eu acho incrível mesmo a sensação de carregar a bandeira, de estar naquele lugar andando com todo mundo, olhando, todo mundo te olhando, te aplaudindo, te filmando. É incrível a sensação. Eu acho que é uma oportunidade de a gente sentir o patriotismo na pele. Porque a gente vê muito na televisão, outras escolas, mas a nossa escola, como uma escola que é bem no começo da Sambaia, bem escondida mesmo, eu acho muito gratificante. Eu sinto muito orgulho de mim mesmo por estar aqui desfilando. E eu sinto muito orgulho dos meus parentes, dos meus amigos, de eu estar participando, que eles vão me assistir todos, entendeu? Acho muito legal. A primeira função é essa. É a função cívica mesmo, né? De você ser brasileiro, de você representar uma cidade, um estado, um país, né? Onde todo mundo, do mundo todo, vai assistir. Alinhamento, cobertura! Alinhamento, cobertura! Alinhamento, cobertura! Não se esqueça, o 7 de setembro também, aqui no Canal GOV, você vai conferir com a gente. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!